A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrasar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagado E com a senhora mal eu tô largando as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagado E com a senhora mal eu tô largando as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Ohooo Oh A falta de você é bebida, não ameniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh Oh A falta de você é bebida, não ameniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo com gasolina